Vamos abrir a minha LOL. Um, dois, três e... Vamos revelar agora a grande surpresa. Oh, meu Deus. Gente, olha que linda. Olha o cabelo dela, a cor do brilho desse cabelo. Mãe, você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Calma que depois a gente vai ver se ela é rara. Você já sabe que ela é rara? Eu tô achando que ela é rara. Eu tô achando, mãe. Olha isso. Ela é muito brilhosa. Ela é muito brilhosa. Ela deve ser rara. Vamos botar os acessórios nela e vamos conferir se ela é rara. Tcharam! Ela ficou assim. Olha que linda o look dela. E agora vamos ver quem que ela é. Qual o nome dela e se ela é rara, né? Ó, estou aqui com um negocinho. Bora ver. Conferir. Mostra aqui pra gente. É rara? Ela é rara. The Queen. Olha a rainha. E olha quantas comuns tem. E olha isso. Ela é muito rara, mãe. Muito rara. E o que será que ela faz? Tá escrito aí. Chora. Ela chora. Gente, eu amei demais ela. Muito linda. Tem uma nota pra ela nos comentários, gente. Eu amei. Tchau. Tchau.